Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Asta Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que pode ser que passe aí na sua realidade e que você não parou ainda para prestar atenção. Que é acompanhar as notícias nas redes sociais, acompanhar quem será o próximo eliminado no seu reality show preferido, quem será que vai ser o próximo filme ganhador do Oscar desse ano, quem será talvez? O que será que as pessoas estão falando lá no grupo do WhatsApp do trabalho? Que notificação nova será essa aqui que eu acabei de receber no meu smartphone? São muitas as demandas que o mundo contemporâneo e tecnológico faz para nós, mas se você já parou para pensar nesse incômodo que pode te causar o fato de perder alguma informação por estar longe dos seus dispositivos eletrônicos ou estar desconectado da internet, esse aqui vai ser um conteúdo para você estudar um pouco sobre esses seus comportamentos que podem ser problemáticos. E se você nunca parou para pensar também, esse aqui vai ser um conteúdo muito útil para você. Mas você já sentiu algum tipo de ansiedade para ligar o celular, ativar o seu Wi-Fi, o seu 5G, 4G e ver o que aconteceu enquanto você esteve ausente do mundo digital? Pois fique sabendo que essa situação pode ser na verdade uma síndrome que hoje em dia nós conhecemos como FOMO. E hoje eu estou aqui para te contar o que é isso e quais são as principais características, o que pode causar esse fenômeno e como que você aí do lado pode se ajudar a limitar nessa dependência dos dispositivos digitais que tanto nos afeta. Se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve psicologia, que envolve saúde mental, se inscreve aqui no canal porque hoje esse vai ser o conteúdo aqui no As da Mente. E hoje a gente está aqui para falar sobre a síndrome de FOMO ou apenas FOMO, que é caracterizada pelo medo de não saber o que as outras pessoas estão fazendo, perder algo que você considera relevante, perder alguma informação, nesse sentido de perder algo, no sentido de uma notícia, alguma informação que normalmente está associado ao mundo digital das redes sociais. Essa sigla FOMO, F-O-M-O, vem do termo em inglês Fear of Missing Out, que em português a gente pode entender algo como medo de ficar de fora. Esse medo nos leva a sentimentos de ansiedade que são, entre aspas, controlados com mais facilidade quando o sujeito, quando a gente está lá criando rituais de investigação constante de aplicativos e sites de redes sociais. Pessoas que sofrem com a FOMO têm a necessidade constante de atualizar as redes, mesmo durante a noite, quando está no trabalho, durante as refeições, ao dirigir, o que por vezes pode representar um perigo considerável para a própria segurança da pessoa. É comum que quando a pessoa não pode realizar esses rituais de atualização e de checagem, essas pessoas se sintam muito frustradas, é comum isso acontecer, e ainda mais ansiosas ou então irritadiças. Todo esse contexto acaba impactando muito a vida cotidiana do sujeito, porque prejudica momentos onde a concentração e o foco são inteiramente requisitadas. O trabalho, claro que vai sofrer uma perda de qualidade, os estudos não conseguem ser tão efetivos como antes, as relações ficam mais inconstantes, porque é difícil você manter a atenção na pessoa, no sujeito que está ali com você, já que você está tão aflito e tão ansioso e tão atento às redes sociais, ao seu celular, ao seu tablet, computador, por exemplo, que fica difícil você manter uma comunicação constante com alguém, uma comunicação assertiva. Você consegue aí, do outro lado, pensar na angústia, que deve ser passar pelo sentimento de ter que estar atento a todo momento, porque a qualquer hora alguma coisa relevante pode acontecer e você não pode ficar de fora? Parece exaustivo, né? Inclusive, se você aí já sentiu algo nesse quesito, se você sente essa ansiedade, essa angústia, fica irritado ou irritada quando não pode ter acesso ao seu celular, principalmente a internet e os aplicativos de comunicação, os aplicativos de redes sociais, comenta aqui embaixo como que é a sua experiência, a gente vai trocando umas ideias, certamente tem outras pessoas que passam também pela mesma situação e a gente vai aprendendo também conforme for a sua experiência. Comenta aqui embaixo que vai ser muito bom contar com você para o crescimento desse conteúdo. E voltando aqui para o nosso tema, todos esses comportamentos, eles são resultantes da angústia causada pela insegurança de viver offline e podem gerar ansiedade, estresse, mau humor, um tremendo desconforto e até mesmo, em alguns casos, gerar depressão. E você pode estar aí se perguntando o que leva uma pessoa a chegar nesse nível de necessidade tamanha de conexão, de informação e essa angústia toda para ter conexão com os aparelhos eletrônicos. E aqui eu te digo que algumas pesquisas apontam, por exemplo, o Canadian Journal of Emergency Medicine relata em 2020 que o afastamento obrigatório das pessoas que causam consecutivamente casos de isolamento social contribuem para o surgimento desse fenômeno. Essa pesquisa, esse artigo fala bastante sobre como foi os impactos lá no caso dos canadenses, o impacto do afastamento, isolamento de pessoas durante o período de Covid-19, que esse isolamento é muito propiciador para o surgimento da FOMO. Mas também não é somente em casos extremos, como de uma pandemia global, que acontecem esse tipo de circunstância. Por exemplo, pessoas que adoecem e precisam ficar longos períodos em recuperação, no hospital, em casa. Períodos de cuidados médicos, por exemplo, que ficam afastados de outras pessoas, pessoas queridas. Pessoas, indivíduos, pacientes que estão afastados de família, de amigos, porque são imigrantes, estão viajando ou alguma situação, condição de vida que gera esse afastamento. São exemplos aqui de outras ocasiões várias que podem propiciar essa sensação de maior isolamento do mundo, isolamento das pessoas. Os pesquisadores apontam também que outro fator de risco está sobre a faixa etária das pessoas. A FOMO é mais comum entre pacientes de 16 a 36 anos. Idade também que, não por coincidência, está associada ao maior tempo de consumo de redes sociais. E se você, cada pessoa, não sabe ainda, a utilização do celular, do smartphone, do tablet, é algo extremamente viciante para a gente. Dentro do nosso cérebro, o comportamento de ver coisas novas, atualizar a página, receber notificações e sempre ter algo novo, uma novidade, algo diferente, ativa a liberação de dopamina em dois locais diferentes no nosso cérebro. Na parte central, um tipo de neurotransmissor dá uma sensação de prazer. E na área frontal do nosso cérebro, a dopamina altera o controle dos nossos impulsos e do nosso comportamento. Perceba que não é somente uma questão de necessidade de você ter algo na mão, uma curiosidade, é algo realmente fisiológico que é engatilhado. Portanto, tome muito cuidado com os excessos aí no seu dia a dia e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos excessos e de como tentar reduzir um pouco esse fator de risco. Mas se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixe aqui, pessoal, de valorizar, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas que podem aprender um pouco mais sobre essa questão do medo de estar fora de alguma coisa, de perder alguma informação ou de perder alguma questão de vida, encaminhe, comente aqui embaixo também, vão participar da discussão porque é sempre muito bom engajar o conteúdo porque mostra aqui pra plataforma que esse conteúdo é interessante e, é claro, me motiva a continuar falando mais de psicologia aqui pra vocês. Mas continuando aqui, por isso, gente, que a checagem constante de notificações e esse uso exagerado de redes sociais podem causar transtornos de ansiedade, de atenção e também de estresse. E também pode gerar uma dependência digital. Veja bem como os tipos de dependência também vão mudando, vão se adaptando com o passar das décadas, com o passar do tempo, né? Agora que você já sabe de algum dos principais fatores de risco que envolvem esse quadro, também talvez seja importante você saber de alguns sinais que podem indicar se você ou alguém do seu lado aí que você conhece pode estar ou não passando por essa síndrome. Bem, o primeiro ponto que a gente pode perceber aqui é a dedicação ao tempo de tela, ao tempo das redes sociais, atualizando constantemente o feed de notícias e sempre estando lá online. Outro ponto também que a gente pode parar pra perceber é sempre estar aceitando propostas de convite de festas, de eventos, mesmo que você não queira ir, mas vai porque tá com medo de perder alguma coisa, de se sentir excluído, de achar que se você não for, você vai estar perdendo alguma coisa muito especial. Terceiro ponto importante de falar com você é usar o smartphone a toda hora, mesmo durante as refeições, durante o trabalho ou dirigindo, em momentos que você definitivamente deveria estar concentrado em outras coisas. Quarto ponto importante pra você observar é se você está constantemente esperando o surgimento de novas notificações no seu dispositivo eletrônico. Quinto é estar frequentemente de mau humor, com irritabilidade mais fácil, você consegue ser mais irritado facilmente e também preferir estar sozinho, somente ali com as suas questões tecnológicas. E sim, né cara pessoa, a vida cobra bastante da gente e tem muita coisa acontecendo e acontecendo o tempo todo e sempre numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Mas só um lembrete aqui, escuta um lembrete dessa cara psicóloga que também já aprendeu as duras custas da vida própria, que vossa senhoria não precisa dar conta de todos esses assuntos e muito menos tudo ao mesmo tempo. E eu digo até mais, você não precisa, mas não somente não precisa, você não consegue lidar com todas essas demandas ao mesmo tempo, sejamos justos, vamos ter bom senso com relação a isso. Procure curtir um tempo livre, sem redes sociais, eu mesma já me livrei aqui das notificações, dos meus celulares, do tablet, eu já nem sei mais qual o tipo de barulho que esses dispositivos fazem, já tem mais de seis anos, se eu não me engano, já até falei aqui com vocês no Acidavente sobre isso, não sei nem que tipo de barulho que esse celular faz, nem vibração mais, eu ativo, deixa lá tocar, deixa chamar, quando eu tiver com disponibilidade eu vou lá e vejo, respondo, eu não sou dependente deles, é a pessoa que tem que me esperar, não eu que tenho que viver em dependência de responder alguma coisa. Outra sugestão que eu te dou é criar espaços livres desses dispositivos dentro da sua casa, particularmente eu acho que o quarto é um ótimo lugar onde você pode estar livre, você pode somente estar, descansar, relaxar, sem a necessidade de estar conectado o tempo todo, cheio de tela, cheio de informação, cheio de luz, apenas esteja, escolha um lugar onde você possa se propiciar esse lugar livre, zona livre de notificações, por exemplo. Outra questão, defina limite para o seu tempo de tela e eu sei que é difícil principalmente para quem trabalha com redes sociais e precisa ficar atento a informações, eu sei, entretanto você tem que perceber que esses limites, eles precisam ser regidos, criados e que você precisa ser rigoroso, rigorosa com eles. Ative bloqueios nos aparelhos, ative alertas para que você perceba, tenha condições de notar quando você está se excedendo nesse excesso, qual que é o horário que você mais utiliza, tenha consciência desse comportamento que você tem, que às vezes é muito inconsciente, você tira do bolso, já desbloqueia, já vai para o aplicativo, mesmo sem nenhuma necessidade, mesmo sem nenhuma notificação. Defina metas para você, por exemplo, e se afaste desses aplicativos quando for possível, quando for o momento que você estiver com outras pessoas, quando você estiver de folga, quando você estiver prestes a dormir. Perceba que se esse limite não for imposto por você, certamente ele vai ser imposto por alguma outra coisa e adoecimento é o que não falta para criar essas barreiras para você. Eu fiz aqui um conteúdo, já tem alguns meses falando sobre o burnout, também que pode aparecer aqui sobre esse uso exacerbado das redes sociais, do celular, da internet como um todo. Se você não viu, pesquisa aqui no canal que tem esse conteúdo onde eu explico tudinho para você lá que é uma das doenças que mais acometem pessoas hoje em dia, pessoas que estão aí no trabalho, se excedendo demais na carga horária ou no tempo que está demandando para o seu trabalho. E o burnout está aí, gente, para lembrar a gente desse risco. E se você percebe que já está em uma situação que é complicada, que não consegue lidar sozinho, procure um profissional de saúde mental de qualidade especializado, se você sentir que assim é necessário. Bem, eu espero que tenha sido interessante para você saber um pouco mais sobre isso. Como sempre, eu vou deixar aqui embaixo as referências de pesquisa, referências aqui de notícias, de artigos que eu utilizei para a criação do enredo aqui desse conteúdo. Se você gostou, como sempre, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal se não está inscrito ainda. E muito obrigada, gente, por ter ficado comigo nesse conteúdo até o final. Um beijo e até o próximo, aqui do Asta Morte. Tchau!